E o doutor Ivan Sartori, ex-presidente do TJ de São Paulo, foi o entrevistado do programa Anatomia do Poder, apresentado pelo jurista Ives Gandra, no episódio deste domingo 14. E na oportunidade, ele analisou a atuação do STF nos últimos cinco anos, abrangendo os governos Bolsonaro e Lula, focando principalmente nas ações do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou deixar o link da entrevista completa na descrição. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal, se ainda não é inscrito. Hoje vivemos uma situação que nós ficamos preocupados, o cidadão de modo geral fica preocupado com o que vai dizer. Ele não pode, muitas vezes, se manifestar de uma forma que talvez desagrade uma autoridade ou outra, principalmente do judiciário, e ela é superior e, de repente, pode efetivamente sofrer alguma sanção, alguma dificuldade. Então, isso é muito preocupante, é o mais preocupante, essa questão também de querer uma regulamentação mais rígida das redes sociais, internet, etc. Isso preocupa bastante. Eu acho que a liberdade de manifestação, o livre de manifestação do pensamento e a liberdade da imprensa de modo geral, inclusive os veículos menores, isso é de suma importância. E nós estamos vendo que isso está sendo coarctado. Isso está sendo bastante, vamos dizer assim, acabado com a situação. A situação está realmente ficando, chegou num ponto que hoje você não pode se manifestar, hoje você não pode dizer alguma coisa que possa desagradar, por exemplo, algum ministro ali do Supremo. Então, isso não pode acontecer. Isso tem que se modificar. Eu acho que as pessoas têm a livre manifestação do pensamento. E a Constituição não impõe nenhuma censura. Nós sabemos disso lá nos 220, nós sabemos que a Constituição não impõe nenhuma censura. Nós sabemos, inclusive, que o cidadão é responsável pelo que ele fala, mas ele é responsável na medida de que ele pode efetivamente sofrer as consequências por aquilo que ele vem a dizer indevidamente, ou prejudicar a honra dele, ou então por qualquer notícia falsa, ou fake news, etc. Agora, de antemão, não existe essa possibilidade de se impor uma censura. A Constituição não vê nenhuma exceção. Você que participou, inclusive, do texto constitucional, que contribuiu para que o texto constitucional chegasse a essa feitura, sabe muito bem que não tem, efetivamente, nenhuma restrição à liberdade de manifestação. E nós estamos vendo que isso, dia a dia, vai se complicando, vai se agravando, essa censura que nós estamos sofrendo, ou com medo de prisão, ou com medo de constrição ao patrimônio pessoal. Agora, é lógico, não se pode admitir ofensas. Nós vimos aí alguns players que ofenderam devidamente a honra, a dignidade, a autoridade judiciária. Isso não se pode admitir. Mas, para isso, existe o devido processo legal, consequentemente. E não pode ser a vítima. Evidentemente, a vítima não pode ser o julgador, não pode ser o juiz dessa questão. E nós estamos vendo que isso está acontecendo. E para nós, que estudamos o direito, que nos dedicamos, dedicamos nossa vida à judicatura e à advocacia, ao tempo de professor, ao magistério que você tem. Eu também fui professor por muito menos tempo, mas fui professor, deixei há pouco tempo de conhecê-lo, a gente fica um pouco preocupado com a situação e quer que tudo volte à normalidade, que a Constituição seja lida e observada nos seus termos. É isso que eu fico pensando. E agora nós vemos essa espécie de perseguição. Acho que está indo para um ponto que vai além do normal. O presidente já deixou o poder, o ex-presidente Jair Bolsonaro já deixou o poder, ele tem aí a sua popularidade e, de qualquer forma, já se começa a cavocar coisas que possam efetivamente levar a um processo, que possam efetivamente levar a uma punição. E eu acho que isso não está correto. Eu acho que, por questão das vacinas, por exemplo, houve falsificação dos cartões de vacina, vão apurar. Se houve essa falsificação, tem que ser apurado. Pelo juízo próprio, me parece que o juízo próprio não seria ali o Supremo originariamente, hoje ele não é mais o presidente da República, mas que se apure e se houve efetivamente alguma anomalia nesse sentido, que haja punição. Agora, o que não pode é haver um procedimento e diligências uma atrás da outra no sentido de não deixar a pessoa respirar, inclusive. Então, isso que eu fico pensando. Lógico que nós estamos aqui, nós juristas aqui, temos uma situação que é confortável, a gente se manifesta tecnicamente, juridicamente. Nós não temos nenhuma intenção de expurcar ninguém, não temos nenhuma intenção de trazer qualquer mal ali para o país ou para quem quer que seja. Nós simplesmente colocamos as nossas ideias, o que nós achamos, o que nós pensamos tecnicamente segundo o que nós estudamos. E é isso que a gente está pensando sem ofensa efetivamente nenhuma e sem que haja nenhum objetivo secundário ou subjacente para que nós falemos sobre isso. Essa é a grande realidade. Agora, vamos ver, de repente a situação vai um dia começar a se tornar um pouco mais calma e a Constituição comece efetivamente a ser mais observada. É o que eu penso, é o que eu almejo. Aliás, você sabe que é exatamente aquilo que eu, como professor universitário há 60 anos e a advogada 67, eu desejo dizer, nós não precisamos, como dizem, afastar ministros. O contrário, os ministros são muito competentes. O importante é lembrarmos que como a Constituinte foi convocada num momento em que nós saímos de um regime de exceção no qual havia um poder dominante, que era o poder executivo, todos os constituintes trabalharam para que os poderes fossem harmônicos e independentes e exaustivamente definiram as competências de cada um dos poderes. Primeiro poder, o poder legislativo, que eu tenho situação e oposição. Segundo poder, o poder executivo, que eu tenho só situação. Num segundo turno, nem a maioria da população. E terceiro poder, que não é um poder representativo do povo, mas da lei, que é o poder judiciário. Entende? Para que fossem as harmônicas e independentes. Aquilo que você deseja e que eu desejo, em última análise, o Ivan, é voltarmos àquilo que os constituintes desejaram. A harmonia e a independência dos poderes, cada um dentro das suas competências específicas. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.